oi pessoal estamos aqui na fazenda de novo eu vim cá trazer vocês para conhecer na verdade muitos deve já conhecem essa frutinha também tem muitos verde a gente conhece como conde mas tem muita gente que chama de outras coisas aqui a gente conhece como conde mesmo aqui dentro tem uma semente e ela é docinha eu adoro na verdade tem essas spec porque eu gosto demais é um vizinho foi deu duas muda para o meu pai passarinho é amarelinho de tanto comer conde não está lá comendo muito bonitinho aí quando a gente não come os passarinhos com amanhã nós viemos fazer almoço no rio que nós fez uma forna improvisada minha sobrinha tá aqui a gente querendo virar macaquinha de pendurar nesse pó minúsculo fino o rio tá com a água meio lá meio cá meio sujo meio limpo mas nós não tá com animação de entrar no rio não só vitória aqui é o lugar que nós sempre vem e a galera tá ali ó o trem de festa passa lá na linha no meio do mato bem perto perto do rio acho que já tá acabando passou já duas marcas ó ainda vem outra máquina ó essas cinhas aí é outra máquina bem grande bem grande o pegue ali fazendo um rango água tá bem gelada aqui pessoal nós tava no rio chegou um bicicleteiro aqui bonito né uma grelinha tava pedalando e mandar fora uma perda pratinha andou 31 km cedo no salão é mais subida só pra aí né é aí gastou uma hora e meia para voltar meia hora são bat tchau e até mais tarde O povo está aqui só batendo papo e brincando de disputa de pedra. Essa daqui, ó. Espera aí. Ó, tia, vamos ver. Vai jogar. Essa aí você vai matar seu tio. Olha lá, os sons lá vai. É bom as pedras mais achatadinhas. Vai. Ih, deu dois só. Ah não, aquela é a que você mandou? É, foi. Foi longe. Eu enxerguei só um pouquinho. Deu dois, Vitória. Não está tendo pedra essa aqui dentro d'água não é achatada não. É grossa, né? Essa aqui dá também, ó. 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 Quase atravessou o rio. Oi, Titinho. Aqui, pessoal, ó. Arroz com galinha, com galinha caipira. Feito um fogãozinho improvisado. Agora é só comer. No dia seguinte. Ó, estamos juntando esterco pra minha mãe colocar na horta. Aqui tem um monte. Lá tem um monte. E aqui outro monte. Os bezerra aí, ó. Os produtor do esterco. Lá, de lá, tem uma máquina colhendo soja. Cansou, Sandro? Não, eu só acho que já dá um saco. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tchau. Tchau.